Let's go! Agora como eu vou saber Tem hora que é melhor esquecer Espero que amanhecer Talvez o que a gente vai fazer Eu não vou mais te encontrar A gente ainda pode se entender Agora como eu vou mais te encontrar Eu sempre digo Eu sempre digo O tempo vai mudar Eu sempre digo Eu sempre digo É melhor o que eu vou mais te encontrar Tem hora que é melhor esquecer Quero te reconhecer É o meu jeito, pode fazer Eu não vou mais se importar Mas me carinha não pode se esquecer Mas me carinha não pode se esquecer